Olá, o nosso convidado dessa edição do programa é o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. O deputado protocolou um pedido na Procuradoria-Geral da República para que o Ministério Público Federal assuma todas as investigações relativas a casos de desvios de vacina do coronavírus e para que haja uma divulgação centralizada do progresso das investigações. O pedido tem como objetivos impedir a influência de autoridades locais na investigação e dar mais transparência ao processo de vacinação, garantindo que ninguém fure a fila das vacinas. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite. Deputado, eu pediria ao senhor que começasse nos falando um pouco da importância do seu pedido em um momento em que a gente vê cada dia mais casos de autoridades e de pessoas com acesso privilegiado furando a fila das vacinas e dando esse péssimo exemplo. Eu queria não ter que precisar entrar com esse tipo de ação, mas infelizmente falta vergonha na cara de parte da nossa classe política, que comete dois crimes ali ao furar a fila da vacina. Ou o crime de improbidade administrativa, que é quando você tem vários casos aí já, me são relatados de prefeito e de governador, que nomeia algum médico ou enfermeiro para determinado hospital de última hora só para aquele médico ou enfermeiro ser vacinado e depois exonera, ou seja, como se a pessoa entra temporariamente no grupo prioritário, que é quem está fazendo o enfrentamento, combate a pandemia na linha de frente, e logo depois é exonerada só para receber a vacina. Isso já é improbidade administrativa. Ou pior, que a gente entra aí já na seara do Código Penal, que é o crime de concussão, que é a famosa carteirada, que é quando o político utiliza o seu cargo para chegar no gestor de saúde e exigir que seja vacinado antes, e exigir que fure a fila. A gente sabe que o número de doses são escassas, infelizmente não vamos conseguir rapidamente vacinar toda a população, então a gente precisa priorizar aqueles grupos de risco e aqueles que fazem o enfrentamento à pandemia e têm contato direto com os grupos de risco, idosos, aqueles que têm comorbidades, diabetes, obesidade, toda a lista que já foi muito bem colocada pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde dos Estados. A partir do momento que tem uma pessoa, e o que eu vejo são casos de pessoas jovens, sendo nomeadas políticos jovens, dando carteirada para receber a vacina antes, que sequer correm risco de vida caso se contaminem com o coronavírus, dando carteirada para ter a vacinação antes. Isso realmente precisa ser combatido com o rigor da lei e daí o pedido na Procuradoria-Geral da República. O senhor frisa também de forma forte no seu pedido os riscos de impunidade e de continuidade dessas ações se as investigações não forem, ficarem descentralizadas, se eles ficarem também sendo conduzidas pelas autoridades locais. O senhor poderia falar um pouquinho mais desse ponto também, por favor? Exatamente. Centralizar as investigações no Ministério Público Federal visa, primeiro, dar transparência, mostrar para a população todos os casos dos políticos que ao redor do país estão usando o cargo para furar a fila da vacina e também garantir que a gente possa fiscalizar de perto, o Congresso Nacional possa acompanhar de perto as investigações envolvendo esses casos em todo o país. É competência do Ministério Público Federal investigar e conduzir todos os casos que envolvam danos à União ou que envolvam danos relacionados a direitos sociais previstos na Constituição e justamente por isso buscamos centralizar aqui em Brasília essas investigações para dar transparência e para garantir que esses casos sejam acompanhados e punidos. Essa era a minha próxima pergunta, o senhor pede também que essas ações que identificam os desvios, que elas sejam feitas com o máximo de publicidade, a população seja informada da quantidade dos processos e de quem está sendo investigado. Como é que isso funcionaria na prática, prestar essa informação com nomes, inclusive? Hoje, o Ministério Público Federal, quando conduz investigações ou procedimentos em relação à improbidade administrativa, não são crimes que, não são processos que correm sob sigilo, são processos públicos e que muitas vezes o Ministério Público até utiliza os seus veículos de comunicação para divulgar as operações envolvendo crimes contra a administração pública. O que eu busco com esse pedido é justamente que esses canais oficiais de divulgação do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República sejam utilizados para expor, porque são pessoas públicas, diferente de um caso que envolva, por exemplo, um abuso contra o menor, que é um caso que precisa de um sigilo, ou de um caso que envolva dados bancários de uma pessoa física, que também são processos que precisam de sigilo, crimes contra a administração pública devem ser conduzidos publicamente, são processos que toda a população pode ter acesso. Agora, esse acesso pode ser facilitado caso o Ministério Público, primeiro, centralize todos esses casos, ou seja, a pessoa sabe, onde ir quando ela quer descobrir quais são os políticos que furaram a fila da vacina, e segundo, quando utiliza os seus canais para fazer essa divulgação. Quando a pandemia começou, deputado, a gente viu vários casos de desvios de recursos na compra de respiradores, de equipamentos, e agora as autoridades furando a fila. É complicado porque, além de enfrentar a pandemia, a gente ainda tem que enfrentar esse DNA que parece que tem na cultura de algumas pessoas no Brasil, de querer tirar vantagem em toda situação que é possível. Exatamente. Isso é ainda mais grave num cenário de pandemia, inclusive eu sou autor do projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados para aumentar a pena de crimes contra a administração, de corrupção, cometidos em período de calamidade pública, porque isso significa, na ponta, gente morrendo. Isso não é uma figura de linguagem, isso não é um exagero. Cada milhão que é desviado, como a gente viu aí, a exemplo, o governo do estado do Pará, o governo do estado do Rio de Janeiro, secretários de saúde, governadores, gestores públicos envolvidos em escândalos de corrupção, isso significa menos atendimento na ponta. Agora, também, o Tribunal de Contas da União apontando uma ilegalidade do governo federal na distribuição de cloroquina, enfim, tudo isso, seja desperdício, seja desvio de dinheiro público, que na ponta causa morte. A gente poderia hoje ter um número menor de mortos justamente evitando o colapso dos sistemas de saúde de diversos municípios, se a gente tivesse uma oferta maior de leitos. E leito não tem segredo, é recurso, é dinheiro para primeiro pagar a folha de todos os profissionais que ficam responsáveis pelo leito de UTI, pelos respiradores, pelos sinínios de oxigênio e pelo leito em si. Infelizmente, esse tipo de escândalo continua acontecendo. Eu sou autor, um dos autores, junto com a deputada Adriana Ventura, no projeto que foi aprovado no ano passado, no Plenário da Câmara dos Deputados, que aumenta a pena para crimes cometidos contra a administração pública durante o período de calamidade, porque realmente, no período em que todo mundo está focado em combater o vírus, e justamente por isso o combate à corrupção fica prejudicado, porque quando você vê pessoas morrendo, hospitais lotando, a prioridade, é claro, que é salvar essas pessoas. E você tem um prejuízo, a atuação do Ministério Público fica prejudicada, o Tribunal de Contas fica prejudicado. Você tem gente que ainda se utiliza disso, do caos social, para desviar dinheiro público, aumentamos a pena, e pela primeira vez na história do Brasil, nós temos uma pena de corrupção maior até do que de homicídio. Então, mostra, acho que dá um recado claro, que a sociedade rejeita esse crime de corrupção, de desvio de dinheiro público, tanto quanto rejeita a morte de uma pessoa, um homicídio. E essa corrupção na pandemia, ela não deixa de ser um homicídio também. Exatamente, como eu disse, tirar dinheiro dos cofres públicos para execução, construção de leitos e manutenção desses leitos, significa, ao fim e ao cabo, na ponta, gente morrendo. Ok, deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre esclarecer, prestar contas da sociedade sobre o nosso trabalho. Obrigado por assistir.